Você recebeu uma missão Me preparar para a vida Uma mulher entre milhões Foi a pessoa escolhida Fonte de amor simples assim Te definir é impossível Tento encontrar explicação Pra compreender o seu amor Ser mãe é dádiva que vem de Deus Poção divina para os que são seus Ser mãe é ter paixão É tentar o impossível Fazer o sonho se tornar real Ser mãe é ter o dom de perceber O que ainda está pra acontecer Ser mãe é dizer não Em uma situação onde tudo aparentemente é muito bom Ser mãe é ter visão alegre Obrigado por fazer-me abençoado Adoro ter você sempre ao meu lado Não há maior prazer que ter o teu amor Eu nem sei dizer o quanto é bom Como anjo protetor você é assim Presente especial de Deus pra mim Eu sei que não mereço ter o meu fim Mesmo assim você me ama tanto Me perdoe pelas noites mal dormidas Desculpe se eu causei muitas feridas Você me ensinou que Deus pra mim tem planos E eu nem viveria se não fosse assim Como anjo protetor você é assim Presente especial de Deus pra mim Eu sei que não mereço ter o teu carinho enfim Mesmo assim você me ama tanto Ser mãe é a dádiva que vem de Deus Porção divina para os que são seus Ser mãe é ter o dom de perceber O que ainda está pra acontecer Ser mãe é dizer não Em uma situação onde tudo aparentemente é muito bom Ser mãe é ter visão alegre Obrigado por fazer-me abençoado Adoro ter você sempre ao meu lado Não há maior prazer que ter o teu amor Eu não sei dizer o quanto é bom Como um anjo protetor você é assim Presente especial de Deus pra mim Eu sei que nem mereço teu carinho enfim Mesmo assim você me ama tanto Me perdoe pelas noites mal dormidas Desculpe se eu causei muitas feridas Você me ensinou que Deus pra mim Você me ensinou que Deus pra mim tem planos E eu nem viveria se não fosse assim Como um anjo protetor você é assim Presente especial de Deus pra mim Eu sei que não mereço teu carinho enfim Mesmo assim você me ama tanto E eu menő o quanto é que eu amo Eu só quero me amar Eu me amanão Eu mai Eu 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 A CIDADE NO BRASIL